Nos braços, manchas roxas aconchegam o rancor. Não há mais que uma fábrica de lágrimas dentro do cérebro, fechada para balanço. A língua dorme entre os dentes e o resto do corpo se mantém quente com a ajuda de máquina. Agora não houve amanhã para ela. Um fio corta o estado clínico, um fio corta o espírito, uma lâmina corta a barriga e o processo cirúrgico retira útero, trompas e ovários. Ela é o que resta de uma mulher. Pequeno rosário nas mãos, segura a migalha do casamento. Sala de Observação Um texto de Patrícia Galelli Vale a pena ler E se você está afim de ganhar esse livro, As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino, assista esse vídeo aqui e veja como participar. Você tem até o dia 30 de julho. E se você ainda não é inscrito... Inscreva-se!